Moradores de Ibiúna ainda estão assustados com a ação de uma quadrilha fortemente armada que explodiu cofres de duas agências bancárias ao mesmo tempo na cidade. A polícia ainda não prendeu ninguém. Um morador gravou a sequência de tiros logo após as explosões. É a notícia banda pro ar. O registro dos tiros foi feito na hora da fuga. Além de fuzis, os bandidos estavam munidos de muitos explosivos e deixaram um rastro de destruição nas duas agências, que ficam uma colada na outra, no centro de Ibiúna. A ação foi planejada. Os criminosos fecharam com um ônibus a rotatória onde fica a delegacia e bloquearam várias ruas vizinhas com carros. A polícia acredita que mais de 15 homens participaram do ataque. Antes de chegarem aos bancos, os suspeitos pegaram um frentista como refém. A intenção deles era, a causa da polícia vir, ele seria. Com certeza seria o escudo dele, né? Os bandidos levaram todo o dinheiro do cofre. Até agora, a polícia não tem pistas dos criminosos. A minha sensação foi de uma insegurança, um medo. Foi muito, um barulho muito forte. Impressionante mesmo, viu? A seguir...